Olá amigos do Clique Camboriú, hoje nós estamos aqui no hospital municipal Lute Cardoso em Balneário Camboriú onde essa semana aconteceu uma fatalidade, deixou muitas pessoas consternadas, comovidas, indignadas. Uma gestante de 40 semanas veio ao hospital para dar à luz ao seu filho e o seu filho acabou morrendo logo após o parto. Então nós viemos aqui tentar entender o que aconteceu realmente e tentar entender um pouco dos procedimentos de quando chega uma gestante aqui no hospital pronta para dar à luz ao seu filho. Infelizmente o que aconteceu foi uma fatalidade. A gestante deu entrada aqui no nosso centro obstétrico, foi atendida, avaliada pelos médicos, pelos enfermeiros que estavam aqui, entrou em trabalho de parto, teve assistência total, assistência que nós estamos acostumados aqui a ofertar para qualquer gestante que chega. Então ela teve um trabalho de parto dentro do esperado, não houve intercorrência alguma e infelizmente a criança aspirou mecônio. Então isso foi uma fatalidade mesmo, nós avaliamos no mesmo dia, porque essa criança ela nasceu, ela chegou a mamar inclusive, ela foi encaminhada para a neonatal, foi assistida na neonatal, mas infelizmente veio a óbito. Então o que aconteceu foi uma fatalidade mesmo, infelizmente. Toda a equipe envolvida, na mesma hora que ocorreu o óbito, essa equipe foi, se reuniu, avaliou os prontuários de atendimento, tanto no centro obstétrico quanto na neonatal e não houve falha, não houve negligência e sim uma fatalidade. Muitas pessoas que tiveram o seu parto aqui no hospital relatam que foi um atendimento bom, um atendimento excelente, mas parte relata que teve um péssimo atendimento. Não existe um padrão, algumas pessoas estão satisfeitas e outras não. O hospital, a direção do hospital, a Secretaria de Saúde, ela faz uma autocrítica em relação a isso? Bem, o nosso hospital, nós somos referência no parto humanizado, nós somos a Rede Cegonha, então o Hospital Ruti Cardoso, ele é referência nesse parto. A gestante que chega aqui, ela escolhe qual parto, que jeito que ela vai querer ter esse bebê, se é no chuveiro, se é através da bola, de cócoras, enfim, ela faz a escolha e tem toda uma equipe especializada aqui. Essa autocrítica, eu posso dizer para você que ela é feita, sim, diariamente, porque nós estamos aqui e observamos muito o que acontece. Todas as reclamações que nós recebemos, elas são muito importantes e nós verificamos isso, seja ligando para o paciente ou até mesmo quando ele está aqui indo até o leito e procurando entender o que aconteceu, o que houve de errado para aquela crítica que está acontecendo. Porque nós nos importamos muito com a qualidade de atendimento, com a resolutividade do atendimento. Nós temos uma pesquisa de satisfação aqui interna e essa pesquisa de satisfação mostra para a gente, felizmente, que o número de atendimentos que nós temos aqui, que é um grande volume, uma média de 280 partos, mês que nós realizamos, desses 280 nós temos um bom volume de porcentagem de pacientes que acham excelente o atendimento aqui. Então, a porcentagem de algumas reclamações, isso existe, lógico, isso em qualquer hospital, porque varia muito da observação e do sentimento da família envolvido naquele momento. Então, eu posso dizer para você que essas reclamações são muito importantes e nós valorizamos isso, porque é em cima disso que nós buscamos a melhoria diária. Bem, então aqui no hospital, nesse local, é onde a gestante entra. Ela é recepcionada no nosso pronto-socorro e aí ela vem encaminhada para o centro obstétrico. Então, nesse corredor, é o caminho que ela faz quando ela dá entrada no hospital, ela vai ao centro obstétrico para avaliação, né? Chegando lá no CO, ela passa pela equipe responsável do centro obstétrico, aonde é feita, então, a avaliação com a equipe de enfermagem, com a equipe médica e a classificação de risco. Após essa classificação de risco, a avaliação dela, é definido o que vai ser feito. Às vezes, a gestante que vem aqui, ela vem devido a um sangramento, alguma dor na barriga e depois dessa avaliação, a gente define se ela vai para a sala de parto, porque ela já está apta para o parto, ou ela vai ser medicada e talvez precise ficar hospitalizada na maternidade ou ficar em observação para avaliar o sintoma que ela está referindo. Então, se ela ficar dentro do centro obstétrico para já definir o seu trabalho de parto, como ela vai escolher, porque aqui no hospital, então, ela escolhe o formato de parto normal que ela vai ter, porque nós seguimos a rede cegonha, que é o parto humanizado. Então, esse parto humanizado, a gestante, ela pode escolher qual é o parto que ela vai querer ter. Se ela quer ficar no chuveiro, se ela quer caminhar nesse corredor que nós estamos passando aqui, se ela quer correr. Nós já tivemos gestantes que ficam correndo aqui com o seu esposo até ter a dilatação correta e poder efetivamente ganhar o seu bebê. Então, é feito toda essa escolha. Então, esse corredor que nós caminhamos também faz parte da escolha da gestante, de caminhar nos corredores para a dilatação dessa gestação e ela poder ter o seu bebê da melhor forma. O nosso centro obstétrico, ele pode, os pais podem acompanhar, eles acompanham a consulta, essa avaliação com a enfermagem, com a equipe médica. E também, eles ficam lá dentro quando a gestante fica em observação. Ela pode escolher se ela quer o pai, se ela quer a mãe, a irmã, o tio, enfim, o familiar que mais vai deixar a gestante segura no momento do parto. Então, agora nós estamos chegando aqui no centro obstétrico, onde a gestante, então, ela é recepcionada pela equipe. Então, é nesse local que ela faz a primeira avaliação, né? A chegada no centro obstétrico. Esse local aqui, então, a gestante chega, dá o seu nomezinho e ela fica aguardando nessa recepção, aonde ela vai ser avaliada. Então, ela é avaliada aqui nesse local, com as condições, se ela está com um quadro de emergência, ela é encaminhada imediatamente para o atendimento, né? Se não é um ato de emergência, ela vai aguardar o chamado para passar para o centro obstétrico, aonde ela vai receber a avaliação. Então, aqui é onde nós entramos para o nosso centro obstétrico, aonde nós realizamos a primeira avaliação do paciente. Essa é a sala onde é feita a classificação de risco. Essa classificação de risco é onde a gestante, então, vai receber a avaliação da equipe multiprofissional e vai receber a sua classificação vermelha, laranja, verde ou azul. E daqui é definido todo o atendimento, né? Ou ela vai ser avaliada nessa sala e vai voltar para a recepção, ou ela vai ser internada, ou daqui ela sai para o centro obstétrico, aonde ela ganhará o seu bebê. A sala, então, é aonde nós fazemos a classificação de risco, que era algo que não era feito no hospital e nós implantamos. Então, esse é o formato que nós seguimos, né? Conforme todos os sintomas que a paciente está referindo. Pressão, a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, a gestante, ela é classificada como prioridade máxima, como prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3 e prioridade 4. Estas são as classificações a qual a gestante recebe e daqui nós realizamos todo o formato, a construção do atendimento dela. Então, aqui é o nosso centro obstétrico. A gente tem a parte do cardiotoco, que é onde a paciente vai ficar um pouco mais acomodada para poder verificar a vitalidade do bebê. Essa salinha de espera, ela é uma salinha pequena, porém, a gente consegue acomodar as mulheres nesse espaço. Esse espaço antes era utilizado para outra finalidade. A gente desocupou e para a acomodação delas. A gente tem um pré-parto, o pré-parto tem quatro leitos, onde as mulheres, elas ficam, tem uma cortina onde separa cada leito e elas ficam com a família, com o acompanhante, com o bebê. É nesse ambiente, é nesse ambiente onde nascem as crianças, onde acontece o parto. Aqui no Ruth Cardoso, a gente procura não tirar a autonomia da mulher. O que é não tirar a autonomia da mulher? É entregar para ela a liberdade do corpo. Ela paria onde ela quer, na posição que ela quer e de forma que ela quer. Antes, a gente tinha muita rotina de vai nascer, vamos para a sala de parto. Isso não existe. O parto vai acontecer onde ela quiser. No box, na cortina ali atrás, no banheiro, no chuveiro, de cócaras, de quatro apoio. Agora a gente pode escutar mesmo. A gente tem uma paciente em franco trabalho de parto. Ela está com 8 centímetros de dilatação. Ela está numa sala sozinha. A gente tenta trazer a privacidade o maior possível para essa gestante, essa família. Então ela está sozinha, junto com o marido, sem outro usuário junto. Onde essa sala tem bola de pilates, tem tatame, tem uma ferramenta que a gente utiliza para ela fazer algumas atividades, que é uma barra na parede. Pensando na humanização e o respeito das mulheres, a gente também criou uma sala onde essa sala, ela vem trazer uma privacidade maior para a paciente, que a gente chama de sala reservada. Nem todo mundo que está aqui está feliz pelo nascimento. Algumas mulheres, elas vêm para aqui por alguma questão obstétrica desagradável, como abortamento ou morte intrauterina. Então essa mulher, a gente entende que ela precisa ficar em um ambiente um pouco mais isolado para ela não ficar exposta às outras mulheres. As outras mulheres que estão felizes, que estão recebendo o seu bebê com alegria, os colaboradores também que estão mostrando festividade para a vinda daquela criança. E a gente precisa também respeitar aquela que não está muito feliz no momento de tristeza, algumas vezes. A gente tem essa sala de parto. Essa sala de parto é uma sala pouco utilizada, até mesmo porque, como eu disse no primeiro começo, a liberdade é da mulher. Então não existe mais a obrigação dela vir para essa maca, para esse leito. Ela vai ter o filho onde ela quiser. O local seguro, o ambiente seguro, o profissional capacitado para estar ali. Aqui uma sala que a gente... Está com vergonha, não quer aparecer. Aqui é a sala onde a gente recepciona os bebês. Aqui a gente faz com que o contato da mãe e da família com o bebê não se desencule. Mas como você consegue fazer isso, Tati? Na cesariana, a gente já apresenta o bebê para a mãe de imediato. E o acompanhante, que muitas vezes é o pai, ele já vem junto com a criança e o pediatra para poder observar o atendimento e observar os cuidados realizados. Isso é uma preocupação nossa, porque a gente não quer desvincular a família. A gente sabe que o começo do elo de família começa nesse momento. Então, se a gente quebra esse momento importante, que a gente chama de hora dourada, isso pode ser ruim para a criança e para a mãe. Então, o contato pele a pele aqui, a gente faz um contato pele a pele por uma hora. Todos os pediatras aqui é super colaborativo. Os médicos também. A gente estimula esse contato. E é aqui assim que a gente traz os bebês das mães que estão procurando o nosso serviço. O respeito à mulher e o respeito ao acompanhante. O acompanhante está aqui o tempo todo. É da escolha dela aqui dentro. Então, ele vem e fica aqui, dá todo o apoio. A gente ajuda. A gente tem também outros profissionais voluntários, que têm as doulas voluntárias. Elas vêm aqui dentro também. Ajuda essa mulher a se empoderar. Ajuda o acompanhante também. Então, isso são ferramentas que a gente vai utilizando para qualificar e melhorar mais ainda a assistência. A gente sabe que a obstetrícia é uma área da saúde diferenciada. Onde nós esperamos um resultado sempre positivo. É a chegada de uma criança. É um planejamento de uma gestação de anos. Mas muitas vezes, poucas vezes, graças a Deus, a gente tem surpresas na gestação. E a gente também tem que estar preparado para atender essa mulher. Não só tecnicamente relacionada à obstetrícia, mas psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Então, o trabalho vem sendo feito desde os colaboradores, que é os treinamentos, orientação, participação de roda de gestante, para quando ele chegar aqui dentro do centro obstétrico, ele conseguir olhar para a mulher e para a família com outro olhar, com outra visão, que é o visão humanizado, uma visão respeitosa, onde a gente consegue devolver àquela família aquele protagonismo deles, que não é nosso profissional. Então, esse é o trabalho sendo realizado aqui. E a gente vai dar continuidade a esse trabalho. E vamos tentar fazer melhor cada vez mais. Porque a família agradece e elas estão agradecendo e muito. Bom, quero agradecer toda a direção do hospital, o pessoal da maternidade, desde a recepção até as enfermeiras, o pessoal da limpeza. Fomos muito bem atendidos, graças a Deus. Eu sempre falo assim, a crítica, ela é válida, sim, para a gente poder melhorar. Mas quando tem um elogio, a gente tem que falar para incentivar a equipe. Porque eu sou gestor também, sou gerente de postos de gasolina, e eu sei quem quer trabalhar com a equipe. Então, só quero deixar uma nota. O pessoal está de parabéns pelo serviço prestado, por tudo que fizeram por nós. Estamos só aguardando ali. Logo, logo, já estaremos em casa. Meu menino já nasceu, graças a Deus, tudo perfeito. Deram toda a atenção possível. E eu estou aqui desde ontem, eu estou vendo toda a movimentação. É incrível. As batalhas, os esforços dos médicos, das enfermeiras, tudo, tudo, tudo. Por isso que eu não quero deixar passar, sair daqui sem dar esse parecer. O pessoal daqui está de parabéns. Continue assim e pode contar com a gente. Tá bom?